Olá, sejam bem-vindos ao canal. Adeline deixou uma caixinha de perguntas no Insta. Vamos bater papo? A primeira pergunta é essa. Você vem de novo à Aparecida? Da próxima vez, quero levar meu pai. Pra quem não sabe, Adeline, assim que chegou no Brasil, foi pra São Paulo, ela foi na Aparecida do Norte com a mãe dela e a irmã dela. Então, ela pretende, pelo jeito, ir novamente, só que ela quer levar o pai. Não sei se o pai dela mora junto com a mãe dela. Aparentemente, na casa, não sei se é casa ou é apartamento lá em São Paulo, que a mãe dela estava, o pai dela não estava junto. Como está sendo a viagem no Brasil e quanto tempo vai ficar? Está sendo maravilhoso, aproveitando minha família. Então, ela falou que está sendo ótimo. Imagino que seja, né, depois de nove anos, reencontrar a família, mãe, irmãs, amigos, né, deve ser muito legal. Só que aí, ela não responde o quanto tempo vai ficar. Eu vi alguns inscritos comentando, né, eu não vi o vídeo que a Adeline postou, mas alguns inscritos estavam comentando que parece que ela vai ficar até o final do ano. Será que ela vai ficar até dezembro? É um longo tempo, mas para quem ficou nove anos, né, eu acho que tem que aproveitar, porque não sabe quando que vai vir novamente para o Brasil. Você vem em Blumenau, curiosidade, qual curso você fez na faculdade? Ainda não sei se consigo ir dessa vez, mas quero muito. Eu fiz enfermagem. É que essa inscrita comenta, né, pergunta, na realidade, qual o curso que ela fez. Todos já sabem que é de enfermagem e se ela vai para Blumenau. Ela falou que dessa vez, acho que não vai. Quando irá para o Paraná? Na segunda-feira vai ser outro reencontro. Estou super ansiosa. Muito, muita coisa mudou desde que fui morar fora. Pessoas que deixei lá partiram. Vai ser um misto de emoções. Porque, para quem não sabe, a família dela toda é do Paraná. A mãe dela está em São Paulo, por algum motivo que ela, que eu saiba, ela não revelou ainda o porquê, né. Ela foi resolver alguns problemas, a Adelene falou. Mas ela falou, sim, que está ansiosa, né, para ir lá reencontrar muitas pessoas. Acredito que ela deve ter muitos parentes lá também no Paraná, porque ela é do Paraná. E ela disse que muitas pessoas que ela deixou já se foram. Então, ela disse que vai ser muita emoção. Oi, quando vem a Santa Catarina. Vem conhecer São Francisco do Sul, perto de Joinville, praias lindas. Quero muito ir. Não conheço as praias de Santa Catarina ainda. Beijos. Então, é uma outra escrita perguntando se ela vai para a praia de Joinville, né. Ela falou que não conhece. Não sei se ela vai. Talvez ela vá, porque ela disse que quer ir muito. Para a Plumenau, ela falou que não vai. Mas, para o Joinville, parece que ela vai conhecer as praias. Se ela ficar até o final do ano, não vai dar tempo dela ir visitar vários lugares, né. Aproveitar. Você tem uma irmã? Amo você. E a Ágata? Beijocas. Aí ela, porque essa escrita perguntou se ela só tem essa irmã dela, a Mel, que ela mostra lá em São Paulo. Aí ela falou que não. Então, ela explicou assim. É uma confusão, mas vou tentar explicar. Tem uma irmã por parte de pai. Uma irmã que faleceu, infelizmente, ainda quando criança. Quer dizer, que quando ela criança, ela tinha uma irmã, só que faleceu, né. Então, ela tinha, mas não tem mais. Ela tem uma que é só por parte de pai. E duas filhas da minha tia, que são minhas irmãs. Beijos pra você também. Não sei se vocês conseguiram entender. As duas filhas da minha tia. Duas filhas da tia dela, acredito que sejam sobrinhas, né. Que são minhas irmãs. Então, pra quem estava assim, né, curioso, curiosa pra saber se ela tem mais irmãs além da Mel. E ela tem. Aí, talvez, acredito eu que ela vá mostrar o pai dela. Eu não sei se o pai dela tá no Paraná. Porque ela falou que ia num sítio. Não sei se ela foi ainda. Eu não vi se ela postou esse vídeo. Porque ela falou que ia num sítio. Não sei se ela vai postar. Não sei se é o sítio. É da família dela. É da mãe dela. Mas parece que esse sítio que ela disse que ia visitar, parece que, se eu não me engano, é da tia dela. Porque ela falou que a tia dela cria muitas galinhas. Muitas. Então, eu acredito que seja da tia dela. Não sei se ela foi lá, filmou, gravou alguma coisa. Por enquanto, ela não mostrou. Ela só mostrou o encontrinho que teve em São Paulo, no parque Viralobos. Uma coisa assim, me desculpe se eu falei o nome errado. Foi nesse parque que ela fez um encontrinho com muitos fãs. E ela fez sorteio de vários brindes, né? E por enquanto, tá sendo esse os vídeos. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E se você é novo ou novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.